O Recinto Exterior do Lar de Santo António em Santarém foi alvo de uma iniciativa organizada pela empresa Allianz Portugal, levada a cabo pelo Escritório Comercial de Santarém com a sua equipe e mediadores. Em dezembro de 2023, a empresa ofereceu presentes de Natal às crianças do Lar. Na sequência da doação, surgiu a ideia dos colaboradores da empresa limparem os canteiros do espaço exterior do Lar, que aconteceu ao longo do dia 22 de março. Pedro Garatugueiro, gerente do Escritório Comercial de Santarém, disse sentir orgulho por pertencer à equipa. Sandra Polho, diretora técnica do Lar, aproveitou para conversar com os colaboradores ao longo do dia e também para presenciar o trabalho feito.